Nem pra tanto não Ah, ah, tá ligado Quase subindo satisfação, tá ligado Tu tá ligado, é satisfação aqui no proceder Satisfação, mas hoje não tenho pena de você Porque o bagulho é doido, parceiro eu chego e admito Não vou ter pena, meu parceiro do galinho tiquiliro Ah, a mulher que namora, eu vou te falar Onde tá essas pernas que tu tá falando que não vai ter rapar Bagulho é doido, eu tô dizendo Tá olhando pra mim, mas não sabe o que tu tá vendo Tô te olhando, mas eu tô vendo sim Você não vai enxergar porque, porra, é cego o sobrinho Mas tá suave, parceiro, eu vou chegar e vou te gastar Menor mesmo de óculos, tu não vai me enxergar Na moral, olha só, pra você eu não sou cego Sim, sou cego, mas minha cegueira é menor que teu ego O bagulho é doido, eu tô dizendo no momento Eu enxergo, não enxergo, não enxergo teu talento Tô tão suave, você não vai enxergar o meu talento Mas eu chego aqui e mostro o que eu tenho por dentro É sentimento, tu tá ligado, eu chego e te arrebento Na gastação, no conteúdo, tu eu arrebento Na moral, olha só agora como fica O que tem do dentro, né? Sentimento, é um monte de tripa O bagulho é doido, então se liga só Se abrir esse teu crânio, vai sair um monte de bomba Quer desafiar? Não tô entendendo Subindo, eu tô um boboa e veio pra rodar fedendo Mas só, quem chegou aqui é tiroteio Vem pra rodar fedendo e veio com o pé preto Ah, quer desafiar? Mas meu mano, eu sou escuto Tu não tem flow nenhum, pega o flow dos outros O bagulho é muito doido, olha só o que eu vou dizer Qual foi, tá me cheirando pra saber o cheiro que tem aqui Eu não tenho flow, mas vou chegar a improvisar Não tenho flow, mas tenho conteúdo pra te ganhar E é isso mesmo, sobrinho Tu vai sair derrotado Bateu de frente com a RT e tu saiu, foi degolado O cara começou e terminou, quem parou a base? Correto, qual foi, mano? Quem começa, termina, meu Quem começa, termina, seu rapo Na moral, olha só qual vai ser Quem tá de fora até na minha batalha contigo quer se meter Bagulho é doido, olha só, mas chega a vez dele E na moral, essas horas qual vai ser, não sei Barulho pra batalha aí Barulho pra RT Barulho pra sobrinho RT Ah, moleque Puta que pariu Formata ele Tá travando Tá travando Tá com o vírus Vírus do ebola Hoje eu sou ladrão, artigo 5-7 Pega minha rim e meu flow, rouba ela, não se mete Hoje eu sou ladrão, artigo 5-7 Vou roubar a tua gíria, meu parceiro, teu pivete Hoje eu sou ladrão, não tem zoom, zoom, zoom Mas se eu for roubar teu talento, sai com nenhum Tá suave, tu bateu, não chego aqui na sessão Se eu for roubar de um MC, eu vou roubar de um MC bom Olha só, meu parceiro, vou dizer Eu não tenho que falar nada, apresenta o proceder Tu tá nessa daí, falando que eu não sou bom Na moral, ouvir teu som e enxergar teu dom Tu não tem que falar nada, tu falou, foi absurdo Pegou o mic, sobrinho, foi pra ficar mudo Então tá suave, meu parceiro, tu tem que falar Tu tem que chegar na roda aqui Na moral, olha só, dessa coisa eu não me iludo Eu sou cego, pode crer, mas você deve ser surdo Não tá ouvindo o que eu digo, não tá entrando na mente Entra por um ouvido e sai pra onde, não pretende Eu sou surdo, tá de bobeira Como é que tu falou, eu sou surdo Olha o tamanho da minha orelha Eu sou surdo, eu sou surdo, eu sou surdo Mesmo tu vai ficar no chão aqui na Riap Olha só, que doideira essa Eu tô batalhando com MC que ele mesmo se gasta Que doideira, olha só Ele mesmo se batendo ainda vai sair nessa pia Aí, meu parceiro, eu chego aqui, falo mais uma vez Eu me gasto, mas Jesus Cristo te gastou, ele quando te fez Eu tô tranquilo, meu parceiro, eu te arrepiento Chego, tranquilo, meu parceiro, eu sustento Caralho, viaja Caralho, viaja Caralho, viaja Barulho pro sobrinho Caralho, você ficou inconformado, viaja A gente vê na próxima fase